Música Na sessão do dia 2, os vereadores aprovaram o projeto de lei do ex-prefeito municipal que denomina Rua Georgina Grite de Jesus para atuar o Rua 2 do loteamento residencial Parque dos Cristais. Georgina nasceu em Tabatã em 1937. Trabalhou como diarista para várias famílias do município, além de trabalhar como voluntário durante os últimos 30 anos, ou peccionando em fogais para recém-nascidos em várias instituições da cidade. Georgina faleceu em 6 de janeiro de 2020, aos 82 anos de idade. O projeto retorna na próxima semana para a segunda votação.